Estou ouvindo passos pesados, coisa boa não é? Eita pega velho! Nossa velho! Música de introdução Salve galera, estou com a Clássica Planet, estará com mais um vídeo aqui para o canal de Doss Down of Zombies, mano, um jogo realmente incrível, estamos aqui com a quarta parte deste jogo, beleza galera? Então se está gostando aqui desta série no canal, está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para você não perder nenhuma novidade deste incrível jogo, beleza? É o seguinte, Leikovski, vou fazer aqui uma troca com ele e a gente vai lá para o velho posto de gasolina, é o seguinte, está com os spoilers, me mostra, a gente precisa fazer uma barganha aqui com ele, não tem aqui, vamos trocar aqui este item, vendido, ok, compra bem sucedida, Item colocado no inventário, você consegue carregar isso tudo? Tem certeza que vai ficar bem? Beleza, barganhar, deixa eu ver aqui, e quero a habilidade de persuasão, desenvolvi essa habilidade para baixar o preço do comércio, hum, entendi, entendi, ah, então dá para a gente fazer uma barganha ali, tem mais um outro item aqui, só que a gente não tem, é madeira, bem simples mesmo para a gente poder estar conseguindo, só que é o seguinte, deixa eu já dar uma olhada aqui no inventário, Arco decente, só que depois eu utilizo ele, vamos lá no posto de gasolina, vou fazer umas roupas aqui, ó, já liberou aqui uma bandagem, vou estar utilizando ela, e um calçado, calçado novo, vou fabricar também, Eu acho que ele já, ele já vai direto para o personagem, ó, ele já vai direto para o personagem, cara, isso que eu acho também realmente fascinante, fascinante neste jogo, beleza? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar esse arco para cá, não vou utilizar o arco não, eu não sei como é que é lá, tá galera, deixa eu já abrir isso aqui, baú premiado, pode ser abrir, vamos abrir esse baú premiado então, o que vai vir nele, cara? Nossa, nossa, eita pega, olha o tanto de coisa, toque para ganhar, ah, para ganhar uma recompensa, entendi, ah, mas eu já ganhei tudo, nossa, mano, que sucesso, ganhei a camiseta, um pacão, só que agora eu estou, ah, vou colocar tudo aqui, ó, e, que da hora, mano, que da hora mesmo, deixa eu juntar as coisas aqui, onde, já estamos ficando com bastante item aqui neste jogo, velho, você é louco, Muito bom, muito bom mesmo, em breve eu vou estar trazendo novidades assim, opa, deixa eu tomar alguma coisinha aqui, beleza, que eu fiz parceria aí com a Royal Ark, ela entrou em contato comigo, então, em breve eu vou estar fazendo sorteios, vamos ver aí como é que vai funcionar essa parceria aí, que eu vi que vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo, peraí que eu preciso colocar, e, rapaz, Atadura lavada, ah, atadura lavada, essa daqui dá para a gente colocar aqui também, tenho 13, não sei como que é lá, então vou só com essas coisas aqui, estou com sede, deixa eu tomar, aproveitar que eu estou aqui, tomar mesmo, porque eu percebi que a gente não toma banho, né, ou toma banho, porque eu não, até agora, o personagem não precisou tomar banho, cara, tipo, bem sinistro, né, então vamos lá para o posto de gasolina, já fizemos tudo aqui, né, vamos lá ver o que nos encontra nesse local aí, cara, abre, o que é que é esse aqui, representante da Liga do Comércio, lá, escuta, abrigo, estou me ouvindo, é, estava passando por perto, então pensei, por que não dou um pulinho lá para dar um alu, chega mais, você não vai acreditar no que está em promoção hoje, estou enviando minha lista de preços pela arma, com tudo o que você precisa, se tiver dinheiro para pagar, é claro, Ah, posto mercante, um mercador viajante parou aqui, você pode gostar do que ele tem, Ah, ele fica 29 minutos, beleza, é, eu não vou lá por agora não, vamos lá para o posto de gasolina, depois eu faço, esse aqui é como se fosse o vendedor, ele aparece direto, né, que nem lá no Last Day, provavelmente, Velho posto de gasolina, vou completar as missões aqui, nossa, cara, será que é pesado aqui, não sei, vamos lá, Olha, mano, o carrinho voando ali, tipo, bem sinistro, Nossa, chegamos aqui, o vento carrega a poeira e o cheiro espesso da gasolina, pode-se ouvir a voz de alguém vindo do edifício principal do posto de gasolina, é um estranho, Ei, aqui, no telhado, calma, eu não sou bandido, sou um andarilho, você pode me chamar até pistoleiro, como veio parar aqui? Precisa ter um step? Dá uma olhada nos carros abandonados, devem estar intactos, estão surgindo aberrações como moscas depois da primeira conflagração, Lembre-se de um alarme, é, lembre-se que um alarme, ó, vai atrair um monte desses entes, e não queremos a companhia deles, né? Você precisa desligar o alarme antes, tome cuidado, aproxime-se dos mortos vivos com cuidado, portar-se e mate-os sem fazer barulho. Eita, pega, missão concluída, então há um step em um dos carros, não tem a escolha a não ser confiar no pistoleiro. Desligue o alarme do carro do velho posto de gasolina. Então, o negócio é o seguinte, como é a primeira vez aqui, galera? Eu vou... Ô, rapaz, tem um zumbi já aqui, ó. Um andarilho cinzento. Deixa eu ver que arma eu tenho aqui, cara, eu devia ter feito uma faca, uma arma mais... Pronto, só foi uma, não viu a gente... Ô, rapaz, tem outra ali. Você ainda não pode se esconder. Ó, a gente tem que ser bem na maciota, hein? Será que eu tenho uma arma aqui mais fraca? Aqui eu posso estar... Não, deixa eu utilizar essa daqui mesmo, então. Ó, vai ser só uma. Ih, ele me viu, mano! Como assim, cara? Tá ok. Aquele tá de frente ou tá de costa? Tá de costa? Nossa, olha o tamanho! É o motorista, cara! Tadinho! Só foi uma! Ih, rapaz, o zumbi me viu! Ele me viu! Pronto! Não viu mais! Não tá vendo mais nada! Vamos investigar aqui o cadáver. Mano, eu sempre pego esse daqui porque é interessante, né? Que fome! Cara, você já tá com fome, mano! Meu pai amado! Peraí, vamos fazer a eliminação desses zumbis tudo aqui. Toma! Oxe, ele me viu, cara! Que mancada! Eu tô fazendo errado aqui. Deixa eu só comer aqui um... Um breguenete. Tá ok. Ó, o outro ele tá ali. Então a gente tem que fazer... Depois eu pego esses cadáveres que estão no chão. Acho que tem que chegar mais perto, né? Pra não... Ai, mano! Não posso me esconder aqui. Ai, caramba! Pronto! Arma quebrada! Sem estresse! Posso fazer outra! Tá ok, então! Beleza! Deixa eu trocar aqui pra outra arma. E vamos pegar logo essas coisas aqui. Não vou deixar pra trás, não. Pronto! Ih, mano! Eu acho que eu tô pelo lugar errado aqui, ó. Acho que não vai dar muito certo, não. Ah, ele não pode... Droga! Me viram! Toma! Receba que é seu! Já era! Nem me viu! Tem mais um ali. Tem mais... Tem outro aqui, cara. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui. Eu não sei... Ih, mano! Ele me viu! Não posso me esconder aqui. Tem lugar que não dá pra se esconder. Pronto! Tomou! Ih, rapaz! Você não pode se esconder, tá? Não posso. Mas quem disse que eu quero? Toma! Receba! Toma! Nossa! Foi só uma! Eu não vou mexer nesse carro aqui antes, não. A gente precisa... O carro está aqui. É melhor desligar o alarme. Então vamos desligar. Bom, não funcionou. Os mortos-vivos vão ficar sabendo disso. Nossa! Subi de nível! Nossa! Eu acho que é a nossa... Como é a nossa primeira vez aqui que não ficou tão difícil, viu? Beleza! Beleza! Vamos pegar. A gente tem que ir desativando. Vamos lá, desativando. Alarme do carro desligado. O alarme do carro já era. Já dá pra vasculhar o carro. Então vamos vasculhar. Procura! Procura! Caramba! Que legal, cara! Não tinha um step? Que azar! Mas não esquenta. Sei onde tem um. Com certeza. Chega mais. Meu parceiro e eu estávamos nos escondendo dos chacais. O coitado do menino levou um tiro e sangrou até morrer. Depois se transformou. Agora está por aí caminhando e uivando. Você vai ter que pegar a chave com o meu ex-parceiro. Recém-cinzento. Não se sinta mal. Ele não se importa mais. Então a gente vai ter que pegar lá. Missão concluída. Peraí que é... Pra onde que a gente tem que pegar a chave do posto de gasolina com o cinzento? Tá. Tem uma setinha indicando pra onde tem? Tem. Deixa eu ver se a gente consegue pegar ele na espreita. O pistoler está no telhado. Tenho tempo de ir lá. Ih, rapaz. Ele viu a gente. Mano, o negócio é o seguinte. Eu vou colocar uma arma aqui. Cadê? Eu vou colocar essa pistolinha aqui. Olha lá, ó. Pá. Nossa. Foi só uma, cara. Zumbizinho é fraco. Zumbizinho é fraco. Toma. Pá. Pá. É esse daqui, mano. Eu devia ter arrastado ele mais pra cá ainda, hein. Não tem problema. Receba você também. Nossa, foi só uma. Aqui, a chave. Encontrei, cara. Pegou a chave. Muito bom. Destranque a porta e suba aqui. Quando entrar, pode pegar umas revistas na estante ao lado da caixa registradora. Tá um tédio aqui e uma boa leitura seria ótimo. Sempre gostei de ler. Cuidado com os cizentes que meu parceiro, que Deus o tenha, trancou lá dentro. Eles não vão deixar você passar. Então vai ter que lutar. Capricho? Sabia que a... Por isso que ele quer... Beleza? Nova missão. Destranque a porta do velho posto de gasolina. Tá. A setinha lá vai estar indicando a gente pra onde. Ó, tem uns... Tem uns lutes aqui, cara. Depois eu lutei isso. Toma. Pá. Já era. O que será que fez a terra rachar? Bem, eu acho que a gente tem que ir pra lá, né, ó. Ah, tá aqui, ó. Olha ele lá no telhado lá. E aí, mano? Nossa, o zumbi já veio. Nossa, eles são fortes mesmo. Não, não são fortes, não. Tomaram só uma. Come, come. Nossa, mano. Olha que cenário incrível. Toma. Pá. Pá. O pessoal ali disse que as serviças estão... Eita, não vi. Ali, mas eu tô vendo agora. E, rapaz, ele viu a gente. Toma. Pá. Pronto. Caiu. Esse daí não levanta mais. Levantou. Pronto. Não levanta mais. Se já era, vou pegar todas essas coisas aqui, senão que não pode encher o inventário, né? Pegar as serviças aqui pra ele. Ok, cara. Tá aqui junto comigo. Peguei as serviças. Missão cumprida. Suba as escadas e chegue ao telhado. Agora, onde que é isso? Vamos pra cá. Tem mais um zumbi ali, ó. Toma. Nossa, ele é rápido, cara. Eu vou com essa doze aqui agora. Porta de serviço. Toque para abrir. Nossa, eu tenho a impressão que vai ter zumbi aqui. O que que eu falei? Toma. Tá, pega. Receba o que é seu, cara. Ó. Pá. Nossa, velho. Que da hora essa espingarda, mano. É bom não gastar a arma, né, mano? Mas, nossa, que da hora essa arma. Eita, pega. Toma. Pá. Pá. Uh, rapaz. Receba. Já era, cara. Já era. Morreu. Vamos registrar aqui. Vamos pegar essas coisas. Sempre é útil, né? Ainda mais assim de início de game. Beleza. Vem que a gente tem que continuar aqui. Rota bloqueada. Ah, a gente precisa... Eu quero um machado. Poxa vida, eu não tenho um machado, cara. Galera, requer um machado aqui. Então, eu vou ter que voltar. Eu não tenho como produzir um machado aqui. Eu não sei se eu achar algum item aqui, mano. Pra poder tá craftando. Ah, mano. Eu vou voltar lá pra base rapidinho. Já volto aqui com vocês. Beleza? Beleza. Agora eu tô com o machado aqui. Vamos estourar essa porta. Eita, pega. Nossa, velho. Só acho que esses zumbis são bem lentos, hein? Olha. Nossa. Caiu. Deixa eu vasculhar. Já aproveitei e deixei algumas coisas lá na base. Tá ok, então. Vamos subir. Missão concluída. E aí, mano? Suave? Tá aí a sua revista. Boas revistas. Agora posso ler de novo. Já terminei de ler o que tinha comigo faz tempo. Bora lá. Então, tem um step no meu UAS que você pode pegar. Mas não vai sair de graça. Preciso que pegue algo. Aquele é o meu UAS. Preso em uma teia de aranha. Sabe aquela armadilha eletromagnética? É uma aberração. Meu parceiro estacionou bem no meio dela. Que amador. E eu torci meu tornozelo. Então, tive que ficar por aqui esperando o sarar já faz três dias. Tem meu esporo no carro. O artefato de atração-repulsão. Pega ele pra mim quando for buscar o step. Essa é a chave para a porta que dá para o quintal. Tem um cinzento grandão com uma porta. O Vigia dos Mortos. Como ele não deixa você chegar perto do UAS, vai lá e mata ele. E não esquece meu artefato. Adicionando a seção de itens aí de PDA. Então, beleza. Abra a porta dos fundos do velho posto de gasolina. Ah, vamos abrir isso aqui. Ah, e leva isso. Vai ser muito útil. Ei, se liga só. Armadura no telhado é tipo aquele jogo, sabe? Como era o nome mesmo, eles lançaram a parte do... Dois no mesmo ano que a conflagravação aconteceu. Nossa, a radiação zoa mesmo com a memória da pessoa. E fugiu totalmente o nome. Ó, conseguimos usar uma roupa aqui, cara. Eita, que da hora, hein? Ó, então a gente vai ter que descer ali. Tá, vamos lá. Porta para o quintal. Estou ouvindo passos pesados. Coisa boa, não é? Eita, pega, velho. Nossa, velho. Cacetado o tamanho desse zumbi, maluco do céu. Dá medo isso aqui, viu? Sorte que ele é lento. Peraí, não dá para matar ele? Não dá para matar ele? Nossa, foi. Tchau, game over. Nossa, mano. Olha aqui, cara. Ele está segurando a porta, mano. Que barato mais bizarro. Tá, pegou o artefato. Nossa, cara. Que barato da hora, velho. Eita, pega tudo. Tá ok, pegamos tudo. Missão concluída. Nova missão. Entrego o artefato ao pistoleiro do telhado. Então vamos lá. Mano, eu estou ficando com fome já, cara. Não tenho comida aqui não, acho, viu? Eu comi tudo. Aguenta aí, cara. Eu estou com fome, mano. Até que, enfim, eu simplesmente não conseguia esperar. Pegou o step? Posso saber para quem está quebrando esse galho? É o Kling, não é? Eu conheço ele. É um andarilho famoso, um bibliotecário. Sabe muito sobre aberrações e artefatos. Encontrei com ele uma vez. Acho que ele não se lembra de mim. Obrigado por vir até aqui. Não vai deixar o cara esperando. A gente se vê por aí. Os territórios são pequenos. Então, missão concluída. Missão concluída com sucesso. E vamos retornar ao abrigo. Mano, muito legal mesmo. Aqui é essa missão do posto de gasolina. Sendo que eu estou com fome, mano. Acho que não tem mais nada. Até tem algumas coisas aqui para a gente vasculhar. Deixa eu ver. Tem um baú aqui. Eita, pego. Eu não tinha visto não, mano. Olha o zumbizão ali do outro lado. Nossa, cara. Mano, que zumbi é aquele ali, mano. Ih, é para beber. Não vai aliviar a minha fome, não. Qualquer coisa eu saio correndo. Mano, o negócio é o seguinte. Eu vou voltar lá para a base. Porque já era aqui, mano. Eu estou com fome. Já cumprimos aqui a missão. Cacetada. Que barato da hora aqui, viu, mano. Olha o cenário do game, mano. Muito, muito bacana, viu. Gostei. Tem um baú aqui. Ah, pera. Não, não é esse aqui que eu quero ver, não. Ah, não dá para a gente chegar do outro lado ali. Só se for por aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar isso aqui e vou me mandar porque... Ah, rapaz. Tá bom. Vamos embora. Porque a minha vida aqui já... Já era, tá? E já finalizamos aqui. Cumprimos o objetivo. Vamos voltar para o abrigo. Caramba, que da hora, cara. Muito legal mesmo. Sucesso, hein. Então é isso, beleza, galera. Vou finalizar aqui mais uma gameplay. Conseguimos aí cumprir todos os... Nossa, porão misterioso. Depois a gente faz essas missões aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Dá uma força aí para o canal. Deixa o likezão no vídeo se assistiu até aqui, beleza? Se inscreva no canal. Um grande abraço e fui! Vou, viva, viva. E aí E aí